Salve sonho, a quietude é quase um sonho O arco é sobre a mata, ou uma chuva de prata De raríssimo esplendor Só tu dores, não escuta o teu cantor Revelando a lua e rosa, a história dolorosa desse amor Lua, mala tua luz brateada, despertar e amada Quero matar meus desejos Suportar com meus beijos, tanto Minha mulher que eu não tento, não me escuta, está dormindo Tanto e por fim, nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu, entra na equina se esconder Lá no alto, a lua esquiva, está no céu tão pensativa As estrelas são serenas, só de lua e de palenas Andam com pressa voar Todo astral ficou sem ti, para escutar O teu nome traz em trechas, as dolorosas queixas O luar, o luar, o luar Manda tua luz brateada, despertar e amada Quero matar meus desejos Suportar com meus desejos, tanto E a mulher que eu não tento, não me escuta, está dormindo Tanto e por fim, nem a lua tem pena de mim